Seja bem-vindo ao Memes e Imagens Quando você baixa um jogo antigo, que te fazia feliz, mas percebe que o jogo não era assim tão legal, era a época que era boa Eu vim parar essa bagunça, e por que te daríamos ouvido? Abracadabra, sim salabim, quem continuar a guerra é um viadinho Vai que porra! Parem a guerra, malditos piratas e seus truques sujos Protagonista guarda sua espada depois de atacar, vilão Achei uma tornozeleira eletrônica na praia, coloquei e não consigo mais tirar Bem 10, Rio de Janeiro Eu não gosto, de pobre, celbit Coca-Cola pode descobrir que açúcar é mais barato que cocaína Não é ilegal, e é 9 vezes mais viciante 5 segundos pra deixar o like e se inscrever, ou 15 anos de azar Barba Branca, oferece alguma coisa pra visita Ace, quero ouvir sobre o meu irmãozinho Luffy Me chamam pro rolê Eu, arranjo uma desculpa Arranjaram uma solução Eu de novo Me pegou hein, vou não Quando o jogo é multiclasse Clérigo, acabou a mana O cara que sabe que o autor de Nagatora também faz zentais Espectadores normais do anime Você acha que eu vou morrer aqui? É claro que não, você é o protag... Carla, você viu isso? Tóquio Gol, Fullmetal Alchemist, Anohana, Attack on Titan Mãe de anime com esse corte de cabelo tem 100% de chance de morrer Hora de aventura Caraca, cachorro da hora Grande parte Demônios assustadores e história profunda para um baralho Faz chorar não, mano Gay Eu começo a ver algum anime Spoiler do iPhone Achas que está seguro? Garotas com estante Então, você vive dentro de mim? Isso mesmo, eu sou você Garotas com estante Seguinte, espírito maligno Eu vou atirar em mim mesmo E você vai parar a bala antes que eu me acerte Hora A escola me... Deixa... Faz mal Deixa triste Faz querer morrer Sistema educacional Eu não me importo Armin Eu sei que se conversarmos com o Eren Ele vai entender A conversa Luta do ano A que queríamos ver? Vai, jogador de Free Fire Fala, headshot Capa O negócio esquentou aqui Hoje a noite vai pegar fogo Jojo é anime de viado Sai daqui, Jojo fegue, seu moço Tchau Oscar Não define qualidade Mas se o filme for uma merda Aí fica difícil, né? Os chitãs mandíbulas são tão lindos É... É... Né? Oi, acordei Desculpa a demora Acabei capotando do nada Tava cansadão Nossa, dormiu sem avisar? Já perdeu uns pontos comigo E eu faço o que com esses pontos, Bruna? Troco por quilômetros de vantagem? Dark Souls Você está preso numa sala com demônios Doom Demônios estão presos numa sala com você Alfabeto organizado de uma forma simétrica Quem é você? Que é tão sábio nos caminhos da arte Mas que p... É essa? Assistindo um anime shonen Eu Luta épica Legenda Padre Kleber 20 kills Deus perdona, Jojo Que filme é esse? É aquele lá O pijama do menino do estrado Há muito tempo As quatro nações viviam em paz e harmonia Nintendo Dreamcash Xbox E Playstation Oxi Não sabia que o espiral de matar pernilombes Era uma empresa de jogos O incrível mundo de Gumball Nossa, muito besta Que engraçado Ué, já tá acabando? Sábado É sábado 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 Documentários de criminosos É bem assim Ele era uma pessoa boa Até não ser mais Quando ameaçado O papa pode lançar veneno sagrado Até 20 metros Meu pai esperando ansiosamente Todo mundo acordar Pra ele dizer que tá acordado Desde as 5 da manhã Achava que a diferença era o sabor Piso roupas Louças Móveis Banheiro Quintal 5 segundos de Forza Horizon 2 Eu dormi Oito horas de Oito horas de Forza Horizon 4 Lego Fino, senhores Fino Dizem que pra interpretar Cell Em Fuga Impossível Cellbit teve que perder no Tetris 5 vezes Devolver É um revólver ao contrário Não faça isso Não me dê esperança Quando você tá encarnado no cosplay E ache o jogo perfeito Sasagaio Trenó do Papai Noel Sasagaio É, isso aí é bem igual Quantidade de coxaína nas bebidas Tá vendo, crianças? Bebam água Água não tem nada É limpo Me dá a pata Esqueci que ele é americano Give me the duck Cê é louco, bichão aqui O que é que ele tá falando? Como foi seu dia, querido? Jéssica O que a gente tá comendo? Meu Deus, mano Mamíferos Alamentam Pássaros Receba O homem muda legalmente o nome pra Big Dick Pra que esses manos mantenham meu nome na boca Ele tirou uma selfie com a câmera de segurança? A energia em torno desse homem é míticamente poderosa Ainda bem que foi Deus que fez a humanidade E não o André Bramley Vou usar só uma vez É, passei de ano, ó, maravilhoso Tipo, basicamente ele trabalha pra mim E vendo pra ele sua própria colheita Karl Marx das Capital Burger King É, onde tem reis de verdade E um palhaço Que é muito, muito parecido com o do McDonald's Um salve pro The Gamer Um salve pro Cachorro Comunista Um salve pro Felipe Um salve pro Panda Crazy Um salve pra Lilian Sanguina Um salve pra Isabela Fofa Um salve pro Marco Antônio Um salve pro Spike Um salve pro Polar Joga E um salve pro Skully Animations Um salve pro Cachorro Comunista 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 Tchau.